Um dia... 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 Um... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 É que você vai virar e matar? Bá Vamos lá, vamos ver o show, certo? Tem muita soltinha para o resto O que é isso? 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 Be careful, I don't want to see my work squandered. I don't want to see my work squandered. I don't want to see my work. I don't want to see my work. I don't want to see my work. I don't want to see my work, and I can't see my work, but I don't want to see my work. I don't want to see my work, but... Tchau, tchau. 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 Eu vou te apoiar mais o que eu estou aqui dentro. Não é muito fácil, cara. Agora eu estava fazendo isso, mas eu tinha que... ... racionar muito tarde. O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?